Música Muito bem, voltamos com o nosso Gazeta Entrevista desta noite. O Gazeta Entrevista é um oferecimento muito especial da água mineral Verágua, que é produzida em nosso estado, obedecendo os mais rigorosos padrões de qualidade. Quando você for comprar a sua água mineral, compre Verágua, tá bom? Estou batendo um papo com o governador Tião Viana. Governador, Cidade do Povo, falamos, mostramos ali a maquete eletrônica por estar muito bonita. Eu só queria te dizer uma coisa ainda que é muito forte para a história econômica do Acre, para a história da habitação do Acre e para um projeto público do Acre. Alain, você imagina que no auge do verão nós vamos ter 15 mil operários entrando 7 da manhã e saindo 5 da tarde daquele ambiente. A quantidade de máquinas que vão estar ali, da terraplanagem, a edificação, os milhares de operários em movimento. Então é um ambiente de uma cidade dentro de uma cidade em construção. Vai ser uma das coisas mais bonitas da história econômica do Acre, se Deus quiser, pelo ordenamento, pelos erros. São 13 empresas do Acre que assinaram os contratos, que estarão gerando esses milhares de empregos e ajudando a desenvolver o Acre. Então a presidenta Dilma foi generosa, estendeu a mão amiga, o ministro das Cidades, a ministra do Planejamento. Foi uma coisa de, pelo bem do Acre, como exemplo de projeto urbano para a Amazônia. Esse tipo de empreendimento, são mega empreendimentos, eles movimentam uma cadeia produtiva muito grande, governador. Da cerâmica, a olaria, enfim, a indústria de construção civil, por exemplo, já está muito aquecida. Temos insumos para isso? Esse é um dos desafios fantásticos que nós temos e que está chamando o setor empresarial ao trabalho. A oportunidade. Você imagina, uma das 13 empresas, somente ela está contratando 28 mil metros cúbicos de brita. Ela trabalha com concreto, pré-moldado. Então você imagina que serão mil carretas só para atender esta empresa, saindo ali do Abunã e se deslocando para colocar só brita. Aí você transfira isso para o cimento, você transfira isso para os tijolos, você transfira isso para as madeiras. Só portas e janelas, Alain. Que nós mudamos a portaria do Ministério das Cidades, conseguimos a mudança. Para a madeira da região. Serão 80 mil portas e janelas. Você imagina o tamanho desse gigante. Já olhamos, tem lâmina que garante a qualidade da porta. As portas terão tratamento para ter a durabilidade e a confiança. Elas terão um preço adequado. Porque isso os marceneiros e moveleiros não vão dar conta. É um desafio tão extraordinário isso. É tão bonito ver isso acontecer no Acre. Porque é uma oportunidade para... Olha, você imagina, já tem... Ontem o Instituto tomou assim e dizia, eu quero montar uma unidade lá dentro com os empresários para treinar mestre de obra, pedreiro, carpinteiro, eletricista, todos os auxiliares de obra. Porque é um mundo de atividades que vai estar ocorrendo. E graças a Deus para os trabalhadores do Acre. Eles vão estar lá. Eu estou em oração para ver quantos mil trabalhadores vão estar fazendo ali a sua casinha, da sua família. Que são pessoas humildes, que sonharem um dia ter uma casa. Que vai ser um bem familiar, num ambiente com qualidade. Então essa mistura social e econômica vai gerar um ambiente fantástico. O Distrito Industrial está em volta. O polo logístico, investimento de mais de 150 milhões, vai estar sendo construído ali na frente da cidade do povo. Já foi licitado. Então as coisas vão ser... vai ser uma coisa fantástica para o Acre. Uma professora amiga minha disse assim, Alan, quando você for conversar com o governador, pergunte para ele por que só os funcionários da saúde e da segurança serão os primeiros beneficiados. Tem algum aspecto de ocupação dessas áreas? Por que eles são priorizados? Não, não é prioridade. É porque foram os que procuraram primeiro a Secretaria de Habitação, mas são 2.500 casas só para os servidores. Eles vão se cadastrando lá e vão vendo o perfil. 2.500 no total. Ele não pode ter casa própria, ele vai ter... tem que ser uma pessoa que não tem casa. Ele vai ter que se cadastrar, ele vai ver o perfil de renda, vai ver o perfil do tipo de moradia que ele vai reivindicar. Então está aberto, completamente aberto. Agora, já procuraram, a PM já procurou, os servidores da saúde, alguns professores já procuraram. É importante que a PM já procurou, a Polícia Civil já procurou. Você imagina como vai ser bom. Se nós tivermos ali mil policiais militares, vai ser o lugar mais seguro do ar. Qual é o ladrão que vai querer entrar num local que tem mil policiais morando ali? Isso aí já dá medo, já dá proteção efetiva para a população. Então, é importante que até os próprios funcionários públicos entendam como é que é esse processo. É aberto, completamente aberto. Muito bem. Governador, Ulisses Guimarães disse o seguinte. Enquanto houver norte e nordeste fraco, não haverá estado forte, pois o país será fraco. Grande frase do doutor Ulisses Guimarães do senhor Democracia, do senhor Constituição. Ele está falando aqui de um pacto federativo. Está falando da diminuição das desigualdades regionais. E hoje o Congresso debate esse tema. O que o senhor espera dessa, que é uma das mais importantes demandas do Acre hoje? O que o senhor espera? Olha, eu espero justiça. Porque se nós vivemos na região mais rica do planeta, que é a Amazônia, que temos 25 milhões de brasileiros aqui dentro, nós não podemos ser tratados como em segundo plano. E graças a Deus o presidente Lula e a presidenta Dilma têm sido muito sensíveis. Você sabe quanto o presidente Lula investiu só em Luz para Todos aqui no Acre? 300 milhões de reais. É muito dinheiro, Alain. Para quem não tinha a menor expectativa de ter Luz de Graça, ou de ter Luz um dia na área rural. Foram mais de 40 mil famílias já atendidas só no Luz para Todos. Agora ainda falta mais investimento em Ciência e Tecnologia. Eu criei a Secretaria de Ciência e Tecnologia porque nós temos que ter mais pós-graduados, mais doutores, mais mestres, mais cientistas, mais pesquisadores. Se não desequilibra com São Paulo, com Rio de Janeiro, com Rio Grande do Sul, nós precisamos ter oportunidade de mais cursos de nível superior, mais cursos de nível médio. Nós precisamos de mais saneamento básico. A presidenta Dilma está me ajudando para nós sermos o primeiro Estado do Brasil com 100% de saneamento integral. Água, esgoto e ruas pavimentadas. Então, isso vai ajudar de maneira determinante. Agora, o Pacto Federativo prevê essa justiça que você se refere. Como que nós vamos ter uma partida de parte dos... O FTE Verde, que Marina propôs lá no passado, e que hoje o Jorge defende com muita ênfase no Congresso, acha que é uma saída para diminuir, inclusive, essas desigualdades regionais e para valorizar quem mantém a sua floresta em pé? Olha, nós temos, por parte do ICMS e por parte do IPVA, nós temos uma parte da partilha dos recursos para os municípios. O Acre repassou mais de 200 milhões para os municípios. Mas quando o assunto é transferência federal, nós temos o IPI e temos o imposto de renda. E o Acre teve uma perda de 299 milhões ano passado. Então, tem que distribuir com outros impostos. Nós, governadores, propomos isso ao Congresso. Tem que compensar. Vamos ajudar a desonerar impostos? Vamos diminuir impostos? Mas que não prejudique o repasse para os estados. Porque os estados não podem ter perda, porque eles não têm dinheiro para custeio. E já tiveram perdas. Os municípios, pior ainda. Você olha, 80% dos municípios do país não tem condição de cuidar da rua principal da cidade. com menos de 50 mil habitantes. Não tem dinheiro. Então, é uma situação dramática. Então, tem que se fazer justiça na partilha dos tributos federais. O FPE Verde é muito bem-vindo. Ele não muda. Ele vai dar um aumento de 0,5%. Mas é importante. Nós propusemos agora o quê? Nós propusemos o fim do PASEP. Que os estados e os municípios recolhem 1% das suas receitas são para depósito do PASEP. Que não tem nenhuma relação de benefício para o estado e o município fazer isso. Por que esse 1% não fica aqui? 1% de 5 bilhões 127 milhões nós estamos falando aí de muito dinheiro para o estado por ano. Que dá para fazer escola. Dá para investir em segurança. Dá para investir em saúde. Alain, o custo do estado está muito alto. Olha, quando o Jorge assumiu a receita de educação era de menos de 50 milhões por ano. Hoje está em 800 milhões. Quando o Jorge assumiu a receita com saúde era de menos de 20 milhões hoje está em 600 milhões. A receita com os servidores públicos que era de 96 milhões ao ano em 98 está em 1 bilhão e meio. Ou tem economia ou tem industrialização ou nós vamos pagar o preço. E a União pode ajudar. Por falar na industrialização Quando é que inaugura, governador? Eu sei que o senhor está correndo atrás disso. O complexo do peixe aqui no Arca. Olha, o complexo do peixe está na fase final já tem alevino sendo produzido. Enquanto tem lugares que um surubim de 8, 10 centímetros está custando 10 reais 5 reais 6 reais 3 reais 1,90 aqui no Arca já está 1,40. Já estamos entregando para o produtor 1,40. Já foram produzidos 80 mil alevinos lá. Agora vamos inaugurar o laboratório de produção. Vamos ter uma produção de 30 milhões de alevinos por ano. Ele ia inaugurar dia primeiro agora. Foi adiado porque um sistema de tubulação que faz a fecha a junta da canalização porque não vai ter mão de ninguém tocando nos alevinos. Vai ser uma coisa de altíssima tecnologia. É o melhor e o maior projeto de piscicultura do Brasil o nosso. O BNDES já disse que vai inaugurar agora em abril no mês de abril a primeira etapa. A fábrica de ração vai inaugurar em maio que é a mais moderna do país. Em maio a fábrica de ração. E ela começa a funcionar até agosto porque inaugura o prédio aí tem todos os equipamentos nós já compramos da Dinamarca eles já chegaram lá. E aí a indústria do frigorífico em si inaugura também até o mês de outubro a gente vai estar com ela funcionando. Cruzeiro do Sul já está muito avançado começará a produzir este ano ainda 2 mil toneladas de pescado por ano. E o laboratório de alevino lá 1 milhão de alevinos por ano. Que a indústria do pescado todos os seus complexos estão no Vale do Acre e no Vale do Juruá. E a de suíno lá em Brasileia aliás o Dom Porquito que coisa interessante é uma coisa avançadíssima de tecnologia. Eu nunca vi um porco tão limpo na minha vida. Aquelas matrizes vêm dos Estados Unidos é o padrão genético deles o porco ali aquilo não tem tecnologia melhor do que aquela no Brasil já está funcionando. E esta semana nós estamos liberando o dinheiro já está na conta para 55 galpões são 10 milhões e meio cada galpão de engorda com 300 matrizes. Então o Acre vai falar em centenas de milhões para exportação para a Bolívia. A Bolívia consome 36 milhões de quilos de carne de porco por ano e não tem quem produza além da compra do México dos Estados Unidos e do Canadá. E ela vai poder comprar do Acre essa produção. Ovo já tem produtor de grande aqui com já caminhando para 108 mil ovos dia e já quer chegar a um milhão de produção de ovos por dia. Então isso está acontecendo. O milho nós já vamos colher agora 60 mil 34 mil toneladas. Foram 364 máquinas que o governo comprou para mecanizar para preparar o solo melhor para dar tecnologia incorporada só silos. Já são 7 unidades de silagem para colher ali os grãos que a cada 5, 6 horas são secados e retirados e não vão dar conta da produção. Isso é muito bom. O Brasil vai estar dobrando sua exportação de milho e o Acre está elevando isso. gente vou dar mais uma paradinha para o intervalo eu volto no próximo bloco já vou deixar uma pergunta aqui no ar governador outro grande debate nacional hoje é a distribuição dos retos do petróleo se a distribuição foi equitativa como é o que hoje tramita no congresso é prevista a entrada nos cofres do estado de 200 milhões de reais por ano e aí o senhor acha que essa guerra no supremo vai ficar dura com os estados produtores me responda no próximo bloco a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta até já a gente vai 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 a gente vai